Fala, galera! Como todo mundo sabe, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, mas graças a Deus já estou em casa com a família, está tudo tranquilo. Apareceu um tumor, que eu vou ter que fazer um tratamento, e mais do que nunca, conto com a corrente, com o pensamento positivo de todos vocês. Vamos estar juntos também nessa batalha. Desde já, obrigado. Agradeço também a toda a equipe do Hospital Rio Mar, em especial ao Dr. Paulo Reis.